Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, olha só, tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre um negócio que cara me incomodou bastante e eu faria esse vídeo se fosse em relação a qualquer pessoa que trabalha no futebol, fosse o treinador do Santos, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, da Gama, do Internacional de qualquer clube, porque eu acho uma grande sacanagem, falta de respeito e de certa forma até maldade de grande parte da nossa imprensa o que estão fazendo com o Abel Ferreira. Há um tempo atrás, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, o Flamengo, que rivalizou com o Palmeiras, vem rivalizando com o Palmeiras desde praticamente 2016, com a história do cheirinho, com a história, uma série de disputas, de títulos e tudo mais e nem aquilo, nem a rivalidade me impediu de reconhecer o trabalho do Jesus, de mostrar a contribuição que ele trouxe pro futebol brasileiro e o Flamengo iniciou esse movimento de busca por um europeu, por um estrangeiro, que hoje deu muito certo em outras equipes e tá todo mundo meio que buscando, virou moda contratar treinador português, é só você olhar a quantidade de treinadores que estão por aqui. O treinador português sempre foi muito reconhecido, muito valorizado, principalmente na Europa, é porque Portugal historicamente forma bons treinadores e treinadores que estavam em todos os lugares, todas as ligas, as principais ligas do futebol europeu, você encontrava sempre um português e aí, graças à vinda do Jorge Jesus, o sucesso rápido que ele adquiriu no Flamengo, esse movimento foi copiado por outras equipes e hoje o Abel Ferreira acho que é o principal deles, é o cara que mais vem obtendo sucesso, mas a gente pode olhar pro Corinthians também, que vem se acertando com o Vitor Pereira também, a gente pode olhar o Luiz Castro no Botafogo, que se não tá conseguindo grandes resultados, a gente tem que acreditar isso também, a falta de jogadores que ele tem, por nós que o Botafogo esteja se reestruturando, ainda não é um time bom, mas o próprio Luiz Castro também, ele contribui muito pra tentar melhorar a cultura do nosso futebol, com as respostas das coletivas, com as invertidas que ele dá e muitas vezes responsabilizando também a imprensa e colocando esses caras no devido lugar deles, porque é muito fácil você cobrar um futebol brasileiro melhor, um futebol brasileiro mais justo, menos violento, menos agressivo, mais íntegro, só que você não faz nada pra mudar isso, e eu não tô falando também agora só da imprensa, eu acho que melhorar o futebol é responsabilidade de todo mundo que trabalha com futebol, quando eu falo todo mundo, é todo mundo, é desde o jogador até o babaca igual eu que tem um canal, porque se eu quero essa porra desse esporte melhor, porque eu amo futebol, eu amo Palmeiras, mas eu amo futebol também, eu tenho que olhar pra todas as situações que acontecem e mesmo se acontece uma injustiça com o meu rival, mesmo se acontece um roubo dentro de campo, uma situação que não é legal com o CBF ou com qualquer outro órgão, eu acho que qualquer coisa errada no futebol, independente de quem aconteça, não só com o Palmeiras, a gente tem a obrigação de melhorar, a gente tem a obrigação de mudar, a gente tem a obrigação de falar, é por isso que você não vai me ver aqui dando risada do Corinthians, se amanhã ele for prejudicado dentro da Copa do Brasil e for eliminado, ou se o Santos perder no Campeonato Brasileiro por um erro do VAR, eu não vou fazer isso cara, eu não vou fazer isso porque eu não sou um babaca e eu já tô cansado de ver o tanto de erro, o tanto de palhaçada que acontece, só que quando a gente pega isso na, quando a gente leva isso pra imprensa, existe uma hipocrisia tão grande, porque esses caras são os primeiros a soltar notinha, a falar que o futebol tá isso, que o futebol tá aquilo, que precisa mudar, que não sei o que, mas esses caras são os que mais querem ver sangue, esses caras são os que mais querem ver o circo pegar fogo, então é aquele cara que vai lá, provoca, bota o dedo, acende o isqueiro e quando o negócio tá pegando ele sai de cena, esses caras são espertos, são malandros, são covardes além de tudo, então eu dei todo esse contexto porque eu queria falar muito sobre os ataques que o Abel Ferreira vem sofrendo e não é de hoje, e não são ataques profissionais, o Abel ontem deu um show na coletiva dele, depois da vitória do Palmeiras, mas ele também se mostrou devidamente desgastado, ele se mostrou um cara cansado, você vê no semblante dele, você vê na expressão dele, eu acho que não é só cansado pelo calendário, pela loucura, pela rotina, pela pressão por títulos, cansado de como funciona a engrenagem aqui nesse país, porque cansa qualquer um, a partir do momento que você se torna um homem, você moleque aí que tá me assistindo, que ainda talvez não tenha seus 18 anos, você vai entender o que eu tô falando daqui uns anos, quando você vira homem, adquire responsabilidade, precisa botar a cara, você vai entender o quão merda é esse país, você vai entender o quão revoltante é esse país, e nenhuma esfera escapa, a esfera profissional, a esfera social, nem a do futebol, esse país é uma grande bosta, cara, e tudo que é certo aqui é desencorajado, e eles dão valor porque tá errado, então eu não consigo entender o porquê de tanta raiva, o porquê de tanto ataque, o porquê de tanta picuinha que esses caras arrumam aí com o Abel, porque ele sai da esfera profissional, o cara não tá lá questionando os defeitos que o Abel tem à beira do gramado enquanto treinador, que foi algo que o Abel falou também, se você quiser me criticar porque eu sou ruim, porque eu não entendo de futebol, porque eu não sei preparar meu time pra uma disputa de pênaltis, você pode criticar e eu tenho que engolir calado. Agora, quando me atacam pro pessoal, e já foi Mauro César, já foi Morsa, já foi uma série de jornalistas, e agora o Palmeiras pretende acionar judicialmente dois deles, o Mauro César e o outro que eu nem sei, que foram os mais recentes que fizeram esse ataque ao Abel. Então, rapaziada, o que eu acho é o seguinte, a gente como palmeirense, enquanto torcedor, a gente tem o dever moral de defender o nosso treinador, porque eu sou grato a todos os jogadores desse elenco, todos esses caras estão marcados na nossa história, principalmente pelas duas conquistas de Libertadores, mas se tem um cara que tá um degrau acima, esse cara é o Abel. Se tem um cara que é a cara dessas conquistas, esse alguém é o Abel. Então esse cara é extremamente importante, eu não tô pedindo pra que você ame o Abel, pra que você goste, nem pra que você não critique, porque as críticas fazem parte, o Abel sabe disso. Então, não é pra você abaixar a cabeça, e tudo que o Abel falar, você dizer amém. Mas eu acho que a gente precisa sim defender o nosso treinador, porque em alguns momentos a nossa diretoria é omissa, desde a gestão do Gagliotti, no que diz respeito a bater de frente com quem bate em nosso treinador. O Palmeiras tem tomado algumas decisões extra-campo, como essa de acionar os jornalistas, de proibir alguns jornalistas de frequentarem o Palmeiras e tudo mais. Mas eu acho que a gente, como torcedor, a gente que tem a nossa voz nas redes sociais, a gente também precisa proteger o nosso treinador, porque vai chegar um momento em que ele vai cansar, vai pegar o boné dele e vai embora, e vai deixar uma saudade muito grande. Porque se hoje a gente conquistou tudo o que conquistou, e ainda está na mira de títulos grandes dentro dessa temporada, é por causa dele, cara. Então, ele tem os seus defeitos, ele tem os seus erros, mas enquanto treinador, ele é a melhor coisa que aconteceu com a gente nos últimos anos. E o que estão fazendo com ele é uma puta de uma covardia, né? Então, cara, eu acho que cabe a gente aí também comprar a briga do nosso treinador, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, tá? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. No mais, tamo junto, um abraço, valeu e fui!